Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Agora é a vez do presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, disse Bolsonaro disse que após novas parcelas, auxílio emergencial irá acabar. Chega! É o fim, hein? Ele disse. Vamos à nota então, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito já há dois anos do canal, e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira, com alguns cartões de crédito de Alta Renda, e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal, e quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom, e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse que após estender o auxílio emergencial, até dezembro, o benefício irá acabar definitivamente, sob a justificativa de que o país não pode se endividar mais. A declaração foi feita na noite de hoje, durante a transmissão semanal de suas lives nas redes sociais. Estamos vivendo um ambiente muito bom aqui dentro do Executivo, Judiciário e Legislativo. E, obviamente, esse clima bom é que temos que aproveitar para aprovar projetos e fazer a economia pegar. Se não trabalhar, não come. A gente lamenta, mas o auxílio emergencial era para três meses, prorrogamos para cinco meses, e agora acabou, afirmou ele. Criamos um outro auxílio, agora de 300 reais. Não é porque quero pagar menos, mas o Brasil não tem como se endividar mais. Não vai ter uma nova prorrogação, porque o endividamento cresce muito. O Brasil perde confiança. Juros podem crescer. Pode voltar à inflação. Não quero culpar ninguém, mas vamos pedir auxílio para quem tirou o seu emprego, para quem falou, fique em casa, a economia a gente vê depois. Chegou o boleto para pagar a conta. Ironizou, criticando o fechamento de partes das atividades durante a quarentena. Embora o governo Bolsonaro tenha anunciado mais quatro parcelas de 300 reais no auxílio emergencial, apenas quem começou a receber o auxílio em abril vai conseguir todos os pagamentos. Os demais beneficiários terão direito a menos parcela. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, responsável pelo auxílio, afirmou que o número de parcelas de 300 reais ou 600 para as mulheres, chefes de famílias, depende de quando a pessoa começou a receber o auxílio. Quem começou a receber o auxílio emergencial em abril terá direito a quatro parcelas. Quem passou a receber a parcela de julho, por exemplo, terá direito apenas a uma parcela do novo benefício que será pago no mês de dezembro, afirmou o ministro. Bem, vocês viram que o Bolsonaro, em suas redes sociais, na sua live que acontece todas as quintas, junto com a sua equipe, ele publicou que é o fim. Acabou o auxílio. Quem vai receber as parcelas de setembro, outubro, novembro e dezembro vai receber. O valor estimado é 300 reais, já afirmado por ele e pelo presidente da Câmara, que também afirmou em uma nota, nesse vídeo que nós soltamos, que ele fala que ele é a favor dos 300 reais também. Então, está tudo indicando que os 300 reais serão pagos até dezembro, para vocês que começaram em abril e quem começou em julho, por exemplo, será mais uma parcela só do novo valor do auxílio de 300 ou mãe de família 600. Pessoal, com essa medida que ele comentou, que vai acabar em dezembro, alguma coisa também terá que acontecer a partir de janeiro para essas pessoas que estão desempregadas, que estão necessitando de uma ajuda do governo, que o governo também crie uma ferramenta que ajude essas pessoas. Não é simplesmente acabou e vai ficar por isso mesmo. Os deputados, os senadores estão a todo vapor mexendo seus botões para que crie uma ferramenta que possa ajudar essas pessoas que estão ainda desempregadas. E com o novo Bolsa Família, chamado Renda Brasil, também vai poder ajudar essas pessoas que estão com dificuldade de um mau emprego ou coisa parecida. Vamos aguardar novas informações do governo e trazemos aqui para vocês no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, nosso canal, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho